Música Quem não gosta de surpresas? Ainda mais se for uma surpresa maravilhosa como esta. Fabulosas Rosas é o arranjo ideal para surpreender e marcar presença na vida daquela pessoa especial. Composto por 20 grandiosas rosas importadas nas cores champanhe, vermelha e cor de rosa, dentro de um magnífico vaso de acrílico. Faça seu pedido! Juliana Flores, o presente perfeito para todas as ocasiões.